Considerando o contexto de outono, a nossa proposta de rotina diária de natiária em relação a uma conduta de um adulto que esteja saudável é mais ou menos o seguinte, ir dormir o mais cedo possível, para acordar o mais cedo possível, porque a maior fábrica de estabelecimento de sistema imunológico de ódios na Ayurveda também tem a ver com sono. Então, se possível, assim que o sol se põe, você procura ter uma diminuição da quantidade de celular, computador e etc., principalmente a tela, por exemplo, se nessa live você estiver escutando e não exatamente tendo que ficar olhando para a tela, é bom procurar ficar mais tocando violão, ficar mais brincando com as crianças, ficar escutando audiobook, ficar escutando talks, que você não precisa ficar vendo tanto a tela do computador, de preferência deixando ela desligada, silenciada, apagada. E você fazer um chá, eventualmente fazer um pouco de meditação, se você já assistiu aquela respiração das narinas alternadas, fazer a respiração das narinas alternadas, ter um momento familiar para você trocar afetividade com seus filhos, com a sua família, ficar com as pessoas que estão na sua casa, isso também pode ser animal de estimação, desde que você não fique lá dando beijo na cara do animal de estimação. dar beijo em criança, em esposa, em pai, etc., é permitido, mas na medida em que isso puder ser minimamente diminuído, também é benéfico. No contexto do coronavírus. No contexto do coronavírus. Abraços, vá lá, não é tão problemático, mas ficar beijando assim é uma coisa que, se puder, beija o ombro, não fica beijando tanto o rosto assim, por uma questão principalmente em idosos. Aí você fica uma, duas horas com a família, joga baralho, fica brincando de fazer sombra na parede com a luz da vela, etc., e, se possível, vai dormir umas 8, 9, 10 da noite, se você estiver buscando fazer uma quarentena ayurvédica mais assim, pra valida, pra virada, você vai dormir às 8 para poder acordar às 4, ou dormir às 7 para poder acordar às 3, dependendo de onde o sol nasce, o horário que o sol nasce, que como nasce umas 5 e pouco, a gente acordar umas 3 e pouco não tem problema, mas no contexto sudeste, isso já é um pouco mais problemático. Acordar algo em torno de uma hora e meia, duas horas antes do sol nascer é o ideal do ideal, pra uma pessoa que está vivendo uma vida que tem que trabalhar, etc., pra poder fazer, tomar água morna, se for com limão, se sentir alguma vontade de evacuar, fazer um pouco de prática de atividade física, pode ser yoga, meditar, fazer mantra, fazer práticas práticas de pranayama, esse intervalo até o sol nascer é um intervalo bastante adequado pra você cuidar da sua mente. Então, de noite, a gente tomou um cuidado importante pra cuidar do nosso sono, que é um dos aspectos centrais pra gente manter o nosso sistema imunológico firme. De manhã, ao acordar, as primeiras 1, 2 horas, se possível, ao acordar, fazer práticas para purificar o nosso estado mental, meditar, cantar mantra, escutar mantra, hoje a gente vai fazer um mantra mais pro final, que é um mantra que vocês podem, digamos assim, escutar e recitar, não é um mantra muito difícil, mas tem mantras mais fáceis também, se você quiser fazer um Ave Maria ou Pai Nosso também, você sentir a vibração disso, se você acredita, qualquer oração em qualquer idioma, ou Pono Pono. Então, o importante é ter esse conceito de higiene mental antes do sol nascer e, se possível, quando o sol estiver nascendo, se você puder sair de casa pra dar uma volta no seu condomínio, se não, se é quarentena, você mora num prédio, não tem nem como descer pra um play, você ir pra janela e ficar vendo ali o sol nascer, os passarinhos, o dia raiar, se for o caso, cantar um pouco de música mesmo, não precisa necessariamente ser mais, e procurar no início da manhã fazer atividades que sejam atividades rotineiras até umas 8, 9 da manhã, aí começar a trabalhar. Se você não teve fome até aí, só vai comer lá por volta de 9, 10, 11 da manhã, não tem problema, se você precisa tomar café da manhã, tudo bem. Procurando evitar tomar café da manhã muito pesado com queijo, vitamina, bolo, banana e etc, a gente falou um pouco mais disso, foi ontem, na sessão de alimentação, e fazendo com que a tua hora do almoço seja uma hora do almoço com mais substância, mesmo que isso seja 10, 11 da manhã, meio dia, evitar tomar um café da manhã que extraiga o teu almoço. Isso é meio que uma verdade praticamente pro ano inteiro, mas como tá chegando no outono e às vezes já começa a ficar um pouco mais frio no início do dia, tomar uma coisa quente, eventualmente fazer um mingauzinho de água, de aveia, com um pouco de canela, coco, etc. Só lembra de não esquentar o mel na mistura, o mel você sempre acrescenta quando tá com a comida já em temperatura de comer. Aí você pode comer uma fruta cozida, você pode comer um aipim cozido, um café da manhã nordestina, assim, se tiver chovendo, mais um cuscuz e tal, e fazer com que o teu almoço seja a principal refeição do dia e você, se possível, faz uma pausa na hora do almoço antes de almoçar, se você estiver em casa, se você não tá muito acostumado com esse sistema de home office, provavelmente, faz um minuto de descanso, de repente toma um banho, se for o caso, você deita um pouco num lugar que não seria super confortável para dormir, você pode dormir 10 horas. Pra quem não tá acostumado a dormir cedo e acordar cedo, pode ser que dê sono durante o dia, acho que isso não foi falado ainda aqui nas lives, que se der esse soninho, assim, é melhor dormir antes do almoço, se tá com fome e sono, primeiro dorme um pouquinho, uma meia horinha, uma horinha, ou mesmo faz um shavasana, que algumas pessoas passam mal, né? Shavasana é aquele relaxamento do yoga que você fica deitado. Tem algumas pessoas que durante o dia não se sente bem, então de repente só deita, relaxa, respira fundo, entra num estado de tranquilidade da mente, já é um descanso para a segunda parte do dia, né? Pós-almoço. Quando chegar na hora do almoço, tá descansado para depois do almoço você não ficar com muito sono. Então, é natural depois do almoço o sistema dar uma desaceleradinha, só que se você já estiver muito cansado ali, você vai ter que dormir, né? Porque você ficou muito cansado. Se isso acontecer, você encosta numa cadeira, assim, que não seja muito deitada, pode ser aquela de praia, você toma um pouco para a sua esquerda e dorme, assim, apoiado, de forma em que se você der um pescoçado um pouco maior, você acorda. Então, na hora do almoço, pode fazer aquele açúcar medicado, comer um pedacinho, que a gente conversou na sessão de ontem, na sessão 5, e procurar que três, quatro horas depois do almoço, depois que você terminou de almoçar, se você sentir fome, você pode comer uma refeição mais pesada, mais engordativa e não tem problema se ela for um pouco mais pesada, ponto de você não precisar jantar tanto. Mas o que é importante para essa refeição, depois do almoço, vindo, no momento que você já digeriu, é porque no finalzinho da digestão, às vezes a gente está precisando mais de água do que de comida, mas isso para o nosso sistema ainda não é muito claro, e a gente acaba comendo um pouco antes da hora. Então, na primeira sensação de fome, ou toma um suco ou toma um chá, dependendo de onde você estiver. É, se ela não toma, é melhor você fechar, assim, para a maior parte do Brasil. Quem está no Sudeste, quem é do Nordeste pode talvez tomar um suco. A palavra refresco é bom. Suco. Suco. Suco é diluído. E aí, depois de esperar a fome bater de verdade, para ter esse momento do Ayurveda feliz, que para algumas pessoas já vai equivaler como se fosse a janta, para outras vai precisar ter uma soquinha. Vai precisar ter uma janta. Isso depende muito como vai a dinâmica da manhã, assim, ou por exemplo, se eu não tomo café da manhã, eu tenho Ayurveda feliz, mas se eu tomo café da manhã e almoço, fica muito difícil de eu ter mais uma terceira refeição, porque eu durmo cedo. Mas, tem várias rotinas diversas, é por exemplo. Isso que a gente está conversando são linhas gerais, que em um acompanhamento terapêutico personalizado, a gente vê todas as questões que são cabíveis para cada pessoa. A gente está só mostrando para vocês o que é um conceito de uma rotina diária saudável para o outono, em termos gerais. Sem saber se você mora em São Paulo, se você mora em Recife, sem saber se você tem 50 anos de idade, tem 20 anos de idade, essas coisas. Sem saber se você tem um agravamento de algum dosha também, que isso depende um pouco, assim, né? Se você não está saudável também, precisa de um aconselhamento mais direcionado. Sim, e esse direcionamento, ele busca que você vá incorporando isso na sua rotina aos poucos. A gente está buscando incorporar isso na nossa rotina há 5, 10 anos já. Então, hoje em dia, a gente já conseguiu estruturar um estilo de vida e um entorno de casa que a gente mora, etc., para que essas coisas sejam mais viáveis. E aí, na parte do Ayurveda feliz da tarde, se você gostou daquele papo de oleação ontem que a gente conversou, você pode fazer a oleação antes do Ayurveda feliz, mas evita fazer a oleação com a barriga cheia. A ordem de preferência é sempre essa. Se você está com vontade de fazer cocô, dormir e comer, você segue essa ordem. Primeiro você faz cocô, depois você dorme e depois você come. Porque isso ajuda o nosso sistema a fazer essas três operações de uma forma adequada. Pergunta da Maria Santana. Podemos afirmar que toda estação de transição nos deixa mais suscetível a doenças ou só com o outono mesmo? A resposta é sim, em todas, só que no contexto brasileiro talvez a pior de todas seja o outono. Por conta do esforço que acontece no verão, por conta da farra de final de ano e carnaval, por conta do processo do outono por natureza deixar o clima muito instável, com muito vento, isso perturbar muito o vato e perturbando o vato tudo fica mais difícil de lidar. Então, a gente poderia dizer que, grosso modo, as transições de estações que tendem a ser mais problemáticas são as de março e as de setembro. Depende de onde você está, mas é ali em março, final de agosto, setembro, que também é o início da primavera, que também tem de ser uma bem delicada, do ponto de vista de problemas de saúde. A Sarah está perguntando, o que fazer eu sentir fome perto de dormir? Então, se você sente fome perto de dormir, segura só um pouquinho para a gente chegar lá, mas a gente já está terminando esse horário da tarde, fez o Ayurveda feliz, aí ficou com a família. Se você foi dormir umas 6, 7, 8, 8 e meia, existe uma grande chance de você não estar com fome, porque ainda está longe de um pico digestivo que, na perspectiva do Ayurveda, tem de acontecer por volta de umas 9 e meia, 10 da noite, que o Ayurveda vai chamar isso de horário do metabolismo noturno, da hora da fome noturna. Eu também. Então, de noite, se você sente fome, e essa fome é uma fome light, você pode, de repente, só fazer um chá e botar um pouco de açúcar mascavo ali. Açúcar não é bom. Ou, botar um pouco de mel quando estiver em uma temperatura que o teu mindinho aguenta de ficar lá dentro. Ou, tomar um miso shiro. Eu falei aqui baixinho, não sei se vocês ouviram, que açúcar não é bom porque, à noite, o açúcar é como se fosse um estimulante, especialmente para os que mais sofrem no outono, com ansiedade. Os agravamentos de vata, eles ficam mais sensíveis ao açúcar na parte da noite, isso agita a mente. Então, na medida do possível, não comer açúcar na parte da noite. Usar uva passa, usar... Tâmara. Eu aprendi com os chineses lá na Índia, eles fazem chá e põem umas duas tâmaras na garrafa técnica. E aí eles tomam assim, fica uma delícia. Se você toma, o açúcar não atrapalha o teu sono e vida. Se você toma e sente que aquilo dali não atrapalha, ok. Vê o que é teu caso. A opção 1 é chá ou miso shiro, aquela pasta de soja que, digamos assim, é praticamente um líquido. Não tem muita densidade aquilo. A opção 2 é você tomar o que a Ayurveda chama de Golden Milk. Que é um leite, de preferência não esses de caixinha OHT ou mais, digamos assim, próximo a um leite verdadeiro que você conseguir arranjar. Fervido com cúrcuma, cravo, gengibre, canela, cardamomo. Então, esses temperos que no geral tem na maçala chai, eu vou escrever aqui no chat para vocês uma noção geral de maçala chai, mas só para vocês terem uma noção. Para quem não tem problema com leite, tomar essa fominha antes de dormir, tomar um leite, o tal do Golden Milk, assim, ele é bem confortante. Pode ser até leite vegetal, ele é leve, digamos assim, leve e pesado ao mesmo tempo. Leve o suficiente para você conseguir dormir daqui uma meia hora e pesado o suficiente para você não ficar com fome e conseguir dormir. A ideia é que seja uma coisa bem leve, né? A gente foi um primeiro caso, um líquido, um chá. Segundo caso, um alimento que ainda é líquido, tipo leite. No terceiro caso, você pode fazer uma sopa de alguma batata com alguma coisa verde, tipo uma batata doce com brócolis. Aí você toma isso batindo, para ele já estar líquido pastoso. Isso é tipo janta, né? Isso é tipo janta, ok? Para pessoas que estão precisando jantar, porque você nunca deve dormir com fome e você nunca deve dormir pesado. Então, o que que é isso para cada um? Tem que observar. Eu, no geral, costumo falar isso. Talvez vocês já tenham visto naquela predeste do sono. Vocês podem fazer esse exercício agora, que é o seguinte. Feche o seu olho um instante e pergunta para a sua barriga se ela está pesada, se ela está cheia de comida. Você vai ter alguma resposta interna. Aí você pergunta para a sua barriga. Eu posso dar uma cambalhota agora? Aí, se ela responder para você, melhor não, eu vou ficar esquisito aqui se você dar uma cambalhota. Isso significa que não está na hora de você ir dormir ainda. Então, isso eu chamo de ir de cambalhota para a cama, entre aspas. Eu aprendi isso quando eu nadava, tipo umas 5, 6 da tarde, depois da faculdade. E eu sempre meio que perguntava se eu podia ir nadar no 10,5 ou era melhor esperar o 10,5. E aí eu descobri essa percepção de que se você perguntar a sua barriga se você pode dar cambalhota, ela te responde. O Eduardo perguntou, açúcar mascavo agravado? Açúcar mascavo tende a deixar para algumas pessoas a mente bem-estada. Isso não é uma regra geral, mas acontece bastante para as pessoas com algumas perturbações de vácuo. As pessoas com perturbação de cafa nunca vão ter problema de ficar acordado depois de tomar açúcar, elas vão dormir. Mas as pessoas com, principalmente pessoas que tem muito sonho, tem uma noite, no geral, muito agitada... É um estimulante mental, né? Oi? É um estimulante mental. Ele pode funcionar como um estimulante mental e ele pode funcionar como um sedante mental. Depende meio que de cada pessoa. Não é uma resposta assim... Por exemplo, o ashwagandha, que é uma das coisas que eu ia ouvir da Osa para dormir. Algumas pessoas ao tomar o ashwagandha dormem, outras pessoas ao tomar o ashwagandha ficam ligadas. Então, depende muito como o corpo reage com aquele princípio ali. Não é tão absoluto assim. Acomendha dormem. por primeira coisa. Esse é oателя da Kareca Freire. Apa, quem ézechos. Acomendha mora o anil